Agora, sabe quem nós vamos chamar, não? Alas, puxa, essa pessoa que me chamar aqui para esse palco vai dar uma tremida nas pernas do pessoal que são fã deles em casa. Porque canta muito. Eu sou fã dele e eu sou suspeito de falar porque... Verdade, mas eu também sou fã. Quem não é fã, não é fã, seguramente? Cantei muito tempo com ele. Quem não é fã, não é, Paulo? Não, eu falo para vocês que eu sou um dos caras que deixou uma banda para seguir uma carreira sozinho. Você também fez. O Pino, graças a Deus, está aí, aguentando. Isso aí. Eu sou teimoso, não é? 38, já? Já fez 38? De atuais? É. Um pouquinho mais. E esse cara que vai me encantar aqui é um cara que também chegou uma época e disse, para com isso, gente. Eu vou fazer o meu trabalho sozinho e depois vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou botar os peitos. E ele tem um diferencial. Ele tem um timbre que conecta muito as pessoas. E ele fala a partir do sentimento que ele exerce na música. E isso dá um respaldo muito importante quando as pessoas interpretam. Porque, às vezes, a gente está cantando, mas lançar a interpretação pelo fio do microfone para que as pessoas entendam o que a gente quer falar na canção é para poucos cantores. E ele consegue fazer isso com excelência. Muito bem, né? Consegue muito bem. Vamos chamar ele. Está chegando aí. Aí, com vocês. Negão para cantar, gente. Dá-lhe, Negão. Chega, Pé. Estamos aí de novo, né? Tu é de Medianeira mesmo? Sempre. E daí, bem na hora que nós estávamos falando, muito obrigado pelo carinho, de ter me convidado, singelamente, para vir aqui cantar com esses músicos maravilhosos. E aí, todo mundo falou de família, falaram de móveis, sob medida. Daí, na hora do chope, vamos chamar o Negão. Bem nessa hora, daí vamos chamar o Negão. Mas estamos aí. Lasberg é muito bom, né? Vamos beber. E vamos cantar e vamos dançar assim. Bora, como é que é, Maninho? Sempre irão me julgar que amar é meu defeito. Se perder, eu posso aceitar, mas amor a três, eu não aceito. Já fomos a mesma metade da moeda. Já fomos o mesmo sorriso no espelho. Quando a cabeça não tensa, o coração padece. Sei que o mundo dá bom, nós vivemos e nem sempre sabemos rodar. Quem hoje perdeu um dia, aprende a ganhar. Maninho? Eu quero ver se ele vai enxergar o seu prato. Quando te encontrar chorando no canto, do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Vou ter prazer de olhar em sua cara de bonita. Quando te encontrar desiludida. Quem escolhe muito, fica sem nada. Como é que é? Como é que é? Mas quando quero vestir, tudo acontece. Quando a cabeça não pensa, o coração padece. Sei que o mundo dá bom, nós vivemos e nem sempre sabemos rodar. Quem hoje perdeu um dia, aprende a ganhar. Eu quero ver se ele vai enxergar o seu prato. Quando te encontrar chorando no canto, do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Vou ter prazer de olhar em sua cara de bonita. Quando te encontrar desiludida. Quem escolhe muito, fica sem pedir nada. Eu quero ver se ele vai enxergar o seu prato. Quando te encontrar chorando no canto, do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Vou ter prazer de olhar em sua cara de bonita. Quando te encontrar desiludida. Quem escolhe muito, fica sem nada. Maravilha, agora sim, boa noite, galera. Vocês estão em casa aí curtindo a gente. É um prazer, é como todo mundo já falou aqui. Tá nesse palco, acompanhado com essa galera maravilhosa. Os músicos, eu tenho um carinho muito grande, um respeito maior ainda. E tá presente com essa leva de cantores maravilhosos, de bandas maravilhosas. E desses grandes parceiros, grandes ícones. Fábio Dalsinho, Rogério Magrão, Pino. Os quais eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E pra mim é um privilégio. Muito obrigado, uma vez mais, pelo convite. Toda a galera da FEMA, nosso grande amigo Carlos. Obrigado pelo carinho. Você que tá em casa curtindo, obrigado também pelo carinho. Tá aí dando um apoio a gente, a cada um de nós aqui, pela Música Popular do Sul. E nós precisamos muito disso aí. Principalmente agora. Que nem eu sempre falo, né? Tu manda um outro cara vir aqui fazer uma live aí, ver se segura esse povo aí, 5, 10 horas aí. Nós seguramos. Magrão, Pino, Flávio Dalsinho e essa galera maravilhosa. Senão fica 10 horas que o povo fica lá, né? Churrasco, né? Uma ceva. E daí o cara põe aquela música no carro e sai campo afora aí. E errando-se. Beleza? Tem mais uma música pra gente cantar pra vocês. Vamos que vamos assim, ó. É Negão e Banda é mais uma. Vamos que vamos, maninho! Quando boto a cabeça no travesseiro Coração bate mais forte, vem o desespero É a saudade que não força Vem torre do lugar e saiu desesperado Quase que bati no sinal fechado Bebendo e fumando a ponto de enlouquecer Será que fui eu que não soube te amar? Ou será você que não quer se entregar? Fazendo de tudo, só perdendo de morar A moda no carro só lembra você E te vai embora Vou tentando te esquecer Entre um banho e outro Eu falo de você Vou dar uma vez, vem me ver Então, entre um lugar que saiu desesperado Quase que bati no sinal fechado Bebendo e fumando a ponto de enlouquecer Será que fui eu que não soube te amar? Ou será você que não quer se entregar? Fazendo de tudo, só perdendo de morar A moda no carro só lembra você E te vai embora E te vai embora Condenando te esquecer Entre um banho e outro, eu falo de você Será que foi eu que não soube te amar? Ou será você que não soube te amar? Ou será você que não quer se entregar? Ou será você que não quer se entregar? Fazendo de tudo, só perdendo de morar A moda no carro só lembra você E te vai embora Condenando te esquecer Entre um banho e outro, eu falo de você Volta logo e vem me ver Obrigado, gente Loucura, loucura, loucura Fausto, Fausto Mapeama, tu tá cada dia melhor, rapaz Tá louco Eu tô cada dia mais velho Não, Piá, tu não sabe o orgulho que a gente tem Em ter você aqui em Santa Rosa Santa Rosa Tu que tem parente Tu tem parente fora do país também, né, cara? Sim, tenho Tem meus sobrinhos que estão morando lá na Inglaterra No Reino Unido Estão curtindo lá a live Os meus familiares lá do Paraná Meus irmãos Sobrinhos e primos Tenho pelo Brasil inteiro Que bom Graças a Deus E amigos também ali no outro lado do Rio Uruguai Tu tem amigos lá do Brasil também, não esquece Na Argentina Na Argentina Isso, claro que sim Maravilha Flávio Negão Uma vez mais, muito obrigado